Olha a moeda! Tenta luz agora! Vem, vem pra frente e de cabeça! É você que abarra esse homem na cocaína! É você que abarra esse homem na maconha! É o meu Deus! É você que abarra os bravos! Ao que você entende é você? É o meu Deus! Vem lá frente de cabeça Meu chefe O que o senhor está fazendo na vida dele? Fala, qual o vício você botou nele? Droga Você está consumindo ele na droga? Vem cá, essas pessoas aqui que cortam vícios Quem trabalha na vida dessas pessoas aqui? Fala maldição Seu nome Fala mais alto, seu nome Então quer dizer que quem está fumando, quem está bebendo, quem está cheirando Está contigo? É teu? É teu? O negócio no bairro foi que está contigo também? Aí você está aí atrás e refina Aqui, olha quem está confundindo a vida aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Talvez não pense que isso aqui é teado Porque é mágoa não, mas é real, tá? Mas Você quer matar ele no bicho? Lá? Lá? Você já tirou alguma coisa dele financeiramente falando? Trabalho Você já viu ele cantar o suicídio? Fala maldição, você tem que entrar em outra vida dele? Hã? Tá vendo aqui, olha Os nove, hein? Os chamados de Deus Os chamados de Deus a gente passa no peito dele, o anjo está com os pedidos agora. É essa entidade que pode ir no Rio.